O desejo do meu coração É fácil, é fácil te encontrar, Jesus E te abraçar Ah, como eu anseio ouvir tua voz Dizendo vem bendito de meu Pai Entrai pelas portas Quero tocar em tuas mãos Te foram feridas na cruz Por mim Então cantarei Como nunca cantei Pois face a face Contigo estarei Então cantarei Como nunca cantei Pois face a face Contigo estarei Maranata Maranata Ora vem Maranata Ora vem Maranata Vem Senhor Ora vem Maranata Ora vem Maranata Ora vem Maranata Maranata Ora vem Senhor Maranata Ora vem Senhor Maranata Ora vem Maranata 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 Vem, a naiva adornada Está preparada a nos levar pra casa Vem buscar teu povo Vem, estamos aguardando Vem, a naiva adornada Está preparada a nos levar pra casa Maraná da hora vem, Senhor Rosana nas alturas Vem, meu Salvador